Bom dia. Fecha teus olhos. E por detrás das pálpebras cerradas, eu quero que você visualize o céu noturno, com toda a infinidade de estrelas a brilhar, com toda essa riqueza do cosmos. Sinta essas estrelas que brilham neste exato instante, apesar de não podermos vê-las devido à luz maior do sol. E identifique, em cada uma destas estrelas, o brilho dos olhos de Deus pousados sobre você. Te olhando de todas as direções com imenso amor. Um amor que jamais julga. Um amor que jamais abandona. Um amor que protege. Um amor que acolhe. Então deixe aqui este olhar de Deus sobre você, que você reconhece no brilho do sol e no brilho das estrelas. Faça com que você se sinta imensamente forte, seguro e corajoso. O que poderemos temer se os olhos de Deus pousam sobre nós o tempo todo? Se o brilho dos olhos de Deus se derramam sobre o nosso próprio olhar? Ó Senhor, como podemos lhe agradecer por tanta fortaleza, por tanta proteção? Iniciamos o dia conscientes dessa força. Iniciamos o dia conscientes dos teus olhos que se manifestam em tantas formas, de tantas luzes. cuidando de nós, cuidando de nós, indicando o caminho, nos protegendo e amparando. Deus, muito obrigada por teu olhar sobre nós. Muito obrigado pelo brilho das estrelas, pelo brilho do sol, pelo brilho de todos os olhos que pousam sobre mim e revelam tua presença. Sinto-me forte e capaz, seguro e amparado. Começo o meu dia com a tua fortaleza. A luz dos teus olhos desperta a luz do meu próprio olhar. Une as mãos, curva a cabeça. Respira. Respira. Um,ا periods este aniversário. Tras dificil poll stood em terraba um o mesmo site. Um.